Um serviço muito procurado por tutores de animais, principalmente nessa época de férias, são os hotéis e creches para deixar os pets em segurança. Além dos donos ficarem sossegados na hora de viajar, os bichinhos são mais bem cuidados, né? Ah, é, aí voltam pra casa menos estressados. Balança! Rafaela Moraes é tutora do Thor, um cachorrinho da raça bulldog francês que tem pouco mais de dois anos. Ela é servidora pública federal e trabalha todos os dias da semana. Isso poderia ser uma dor de cabeça, já que ela não teria tempo para oferecer bem-estar ao animal. Mas Rafaela encontrou uma solução inteligente e deixa o cãozinho em um hotelzinho pet. Eu acho que quando a gente adota ou adquire um cachorro, além de preocupar com questões básicas, como alimentação, por exemplo, a gente tem que preocupar com o bem-estar do animal. Então, como eu trabalho o dia todo, eu não queria deixar o Thor o dia inteiro, ocioso e dormindo. Então, eu fiz a opção de trazê-lo para a creche. Os hotéisinhos pet acolhem animais para que os tutores dos bichinhos possam cumprir os compromissos. A Aline é empresária do segmento e explica como é o processo de adaptação dos animais. Normalmente, eu peço para vir uns três dias antes, né? Mas tem dono que fala assim, ah, não, ele não precisa porque o meu cachorro é muito manso. Antes de receber qualquer hóspede, eu faço uma entrevista com o dono. Como que ele é, se ele já tem costume, se ele briga, se ele não briga, entendeu? Se ele já ficou em outro hotel. Este outro hotelzinho também oferece os serviços de hospedagem para os animais. A Nina, por exemplo, está aqui há 18 anos. A proprietária do estabelecimento explica qual é o procedimento adotado quando o bichinho chega com algum quadro de ansiedade ou estresse. Nós temos nas nossas duchas, nós temos a nossa piscina, a área bem grande e verde. Então, a gente põe eles para poder correr, para poder brincar, porque quanto mais eles correm, mais serotonina eles formam no cérebro, mais alegres eles ficam e mais satisfeitos a gente e o seu proprietário também. Aqui neste espaço da Rosilene Fiuza, ela optou por receber também os gatos. O processo de adaptação dos felinos é um pouco mais difícil e demanda um tratamento específico para que eles possam manter o bom estado de saúde. Sair da rotina é um fator estressante para os gatos. Os gatos têm uma área totalmente segura, telada de cima e embaixo. E a gente, infelizmente, não consegue soltar os gatos pelos riscos de fuga. Mas a área é bem grande, nós não misturamos os hóspedes. Cada um fica na sua acomodação para evitar riscos de briga, de algum estresse entre eles. Então, eles ficam do jeito deles, no local deles e super tranquilo. Todo estresse altera a imunidade. Então, se o gato já é um portador de algum vírus incubado, ele começa a proliferar e demonstrar essas doenças. Mas o fator estressante é sempre o gatilho de qualquer outra doença que ele possa ter. Porque a imuna suprime o animal. A médica veterinária Maísa Simões pede a atenção dos tutores para o calendário de vacina dos animais. É necessário que o quadro vacinal esteja completo. Assim, o animal vai estar com a saúde segura e não vai oferecer risco aos que estão hospedados junto com ele. É muito importante as vacinas estarem em dia. Principalmente vacina da raiva, que é uma doença grave. As virais, principalmente relacionadas à sinomose e parvovirose. E a vacina da gripe. Que por mais que a gente brinca, Nossa, o cachorro tem gripe, né? Popularmente ela é chamada de tosse dos canis, né? Mas é uma vacina importante. É uma vacina que em região de aglomeração, animais podem transmitir sim. Os tutores de PET que encontraram um hotelzinho seguro e verificaram a situação vacinal. O próximo passo é mais fácil. Viajar e exercer aquele velho exercício que faz bem à saúde dos humanos. A tranquilidade. Muita gente procura a questão de ser pouco, a questão de ser familiar, de não ter baia, não ter jaula, não tem nada. Aqui é uma colônia de férias. É um local onde eles vêm para se divertir, brincar e também descansar. E o que não pode faltar para eles? Alegria, brincadeira, piscina, água de coco, tudo de bom. É, eu tenho um cachorro estressado lá em casa todo. Tem que dar banho nesse todo dia então para desestressar? Vou mandar isso para esse hotel aí.